Olá pessoal Jogar de novo Jogar grande rapaz Tá doido Olha aí pessoal Tamanho do jaguar Na massinha Cleve 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera do céu, o que é isso? Vai quebrar a vara. Tamanho de tambaqui vai quebrar a vara. Meu Deus. Aí galera, infelizmente está ficando torto aqui. Aí galera. Peguei. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho do tambaqui. Grande, né galera? Tá aí, ó galera. Solta aí e jogar de novo. Solta aí. Solta aí. Oi galera. Porta. Soltando aqui, ó. Soltando. Achei que era a carpa. Jogar lá de novo a galera. Joguei. Aí, tá aí. Tchau. Tchau. Tchau.